Esse é Foge o Tom Foge o Tom, sobe o som Surra na batera que dispara o coração Salvação, gratidão Dá-lhe rebanhão que esses moleques são seus fãs Final da década de 1980, lá no Rio de Janeiro A coisa mais rock'n'roll era rebanhão Quando o Fruto recebeu um convite pra tocar em São Paulo É que a gente descobriu que na mesma época Tinha surgido o G3, o Resgate e o Cates E a gente descobriu, ó, não estamos sozinhos nesse planeta Um pequeno circuito começou a surgir em São Paulo E uma cultura pop cristã tava nascendo ali A gente finge que não vê Quando começou o lance do gospel como um movimento que deveria ser Ele se propunha a levar qualquer tipo de música em qualquer estilo Mas com uma linguagem que o cara fora da igreja entendesse Rock'n'roll é uma mensagem que todo mundo entende A gente tinha em tese tudo pra dar errado, né? Por causa do estereótipo, muita gente jurava que a gente não tinha vida com Deus Mas nós fomos pras universidades Nós fomos pro colégio Nós fomos pro teatro Nós fomos pros clubes Pros estádios E o rock'n'roll é absolutamente profético, né? Então, o peso, a guitarra, a bateria Naquela fase dos anos 90, resgate, oficina e fruto A gente viajava A tríade E a gente fez muitos shows Lembra? Era parque de exposição Era festival de música Coca-Cola e coxinha De três da manhã Não, já que eu lembro A gente ia tocar em Goiânia E tinha que tomar vacina numa live em série amarela Caramba! Fãs de ensaio Visionários Quase envelhecidos Mas ainda na missão A Argentina Não foi lá que os caras deram batida aos guarda? A porxete está ao lado do senhor Banda de roda que não está bem quadrada Não é banda de roda E os velhos cantam E os velhos gritam E os velhos sonham Acordados A gente se divertiu muito Se divertiu muito E eu ainda estou me divertindo Então o que aconteceu foi que o começo da banda se confundiu com o começo do movimento gospel em São Paulo. Então a coisa foi mais ou menos junta. Começou assim.